Já fui com o soro dos apaixonados Curei feridas com minhas canções Agora que me vejo amargurado Sentindo a mais doida das paixões Conheço a desventura do desprezo Não encontro jeito para me curar É fácil dar conselhos a quem chora Difícil é tomar seu lugar Afinal, desilusão todo mundo tem Às vezes tarda, mas um dia vem Não sou isento e a minha chegou Já posso erguer um monumento Aos corações feridos Recentemente o meu foi atingido Pela cruel desilusão do amor Não gosto de sofrer por muito tempo Eu sei que um grande amor irá chegar Ainda posso ser muito feliz Essa paixão de agora vai passar O mundo das paixões dá tantas voltas Um grande amor se vai, outro vem Comigo não seria diferente Porque não sou pior do que ninguém Afinal, desilusão todo mundo tem Às vezes tarda, mas um dia vem Não sou isento e a minha chegou Já posso erguer um monumento Aos corações feridos Recentemente o meu foi atingido Recentemente o meu foi atingido Pela cruel desilusão do amor Afinal, desilusão todo mundo tem Às vezes tarda, mas um dia vem Às vezes tarda, mas um dia vem Não sou isento e a minha chegou Já posso erguer um monumento Aos corações feridos Recentemente o meu foi atingido Recentemente o meu foi atingido Pela cruel desilusão do amor Pela cruel desilusão do amor ётiu